Música Então gente, a gente chegou aqui no meio da Sky Building É assim que fala, não sei Aí, gente Vem aqui pra gente ver Aqui tem uma Mazda Não, não Mazda Ficava um certo ali, ó Filma aí, produção E aí, indo pra cá Lá na frente vai ter o prédio Que tem que subir Pagar R$1.500 cada um pra subir Pra ver lá de cima A cidade, vai ver o mesmo Vamos lá dar uma olhadinha pra ver com que Tô fazendo umas barraquinhas Um showzinho Eu não gosto muito de cidade, né? Eu sou mais da natureza Pra tomar prainha É, não, ainda mais tem que pagar Pra ver o prédio, pelo amor Nossa, eu tô sozinha ali, cara, que linda Ué, a vida que já acabou show A gente tá no feriado do Japão É, não tem dia das crianças Por isso que tem aquele peixinho ali, ó É do dia das crianças Eu mostrei já É, dali de cima Você consegue ver a cidade Ah, então é isso Agora a gente vai ir pro Castelo de Osaka Porque a gente não gostou Me dá aqui, não Pra ser bem sincero Não, porque olha isso aqui Vai, mostra lá De onde começa a fila Lá? Não, mostra ali, não Isso aí não De onde começa Ah De onde começa Dali Começa dali Não sei se dá pra ver lá dentro, pessoal Sabe aqui A fila já começa ali E ali Aí você vai indo, ó Fica o tamanho da fila ali, ó Vamos fazer, vai ter que subir tudo aqui Tem um elevador pra subir ali, ó Tem um elevador ali, ó Pra subir Vai ter fila, né Aqui Aí agora a gente tá indo lá pra cima A estação de novo Que a gente vai lá pro Castelo De Osaka É, porque a gente não vai pagar Vai perder o dia Na fila Pra ver bosta de prédio Aí a gente tá indo lá no Castelo agora Chegando lá, a gente filma Tá? Tá Tá Oi, gente Chegamos aqui no hotel A gente ia lá no Castelo Fomos até a estação Mas desistimos Tô muito cansado E chegando lá nessa ação Tinha que andar mais dois quilômetros Meu marido não quis ir Ha! Tá Mentira Foi nós dois que não quisemos ir Ah, é porque a gente tá muito cansado Andamos muito Sabe? A gente tá muito cansado Aí já viemos aqui pro hotel Voltamos, né Pra dar uma descansada Ai Pra daqui a pouco A gente ir lá Passear de novo Nas ruasinhas aqui Perto do nosso hotel Tem muita ruasinha Pra gente andar aqui Na real Muita Na verdade dá pra gente perder uns dois dias Só aqui, né Mas a gente decidimos ir lá Porque eu quis conhecer aquele Humeda Skybuilds lá E depois eu queria ir pro castelo, né Mas ai Cansou tanto Tanto Ir pra aquele Humeda Que a gente desistiu De ir No castelo Ai Meu pé tá Um horror Doendo horrores Por mais que eu fui de tênis e tudo Doendo Ai agora eu vou tomar um banho Dar uma descansada Porque Ai Todos esses dias eu não tô dormindo muito bem Tô dormindo tarde Acordando cedo Aí Fica cansada, né Ai Se a gente for pra Mais tarde pra um barzinho Pra algum lugar Eu filmo pra vocês, tá Ai Até daqui a pouco, gente Beijo Viemos aqui E agora Na rua Nadando Dom Toburi Passear Depois de dar uma cochiladinha Eu, né Ai a gente Viemos aqui Numa ruazinha Vou mostrar pra vocês Tá Pera aí Gente A gente tá entrando agora Numa ruazinha Bem Quebrada do Japão Não Tô zoando As vilela Aqui de Acho que não é vilela Que fala Mas é viela, né Ai gente Desculpa que eu não sei Português direito, não Olha aqui Isso aqui é o que Cobb Bife Não, olha Isso aqui é língua Língua Só isso aqui, tá ligado Deve dar nem 200 gramas Nem 200 gramas 9 mil ienes Ok Quase 94 dólares É 94 dólares E aqui, ó Tudo barzinho Tudo bem estilo Japão Japão assim Da era Meia antiga Sabe Bem bonito Mesmo Aqui É isso Aqui é bem famoso O negócio de carne Né, baby Carne e cachaça Parar de filmar Porque tá ficando muito Movoqueiro ali na frente Meu Olha só isso Olha lá, gente É assim Uma massa Aí tem o taco Mas não sei onde tá o taco Tá perdido ali, ó Claro que eu abri Caiu Olhando assim Parece ser bem ruim, cara Mas é muito gostoso Só que tá muito quente, né Daí não dá pra experimentar Meu marido tá tentando experimentar aqui Mas Tá muito quente Experimenta aí, baby E aí Top Mesma bosta Mesma bosta Da onde a gente mora? Mesma bosta, gente Eu vou experimentar aqui Depois eu conto pra vocês Tchau, tchau